Um acidente na tarde de hoje causou congestionamento próximo ao viaduto Canebo, zona sul de São José dos Campos. Um veículo que seguia pela avenida Florestan Fernandes subiu o guarde-reio e atingiu um poste. Apesar da batida, não houve feridos. Chegou a hora de saber como ficará o tempo amanhã em toda a região. Hoje a tarde deu um pancadão de chuva em Taubaté daqueles e vem mais chuva por aí. Mônica Arruda tem a previsão no mapa. A quarta-feira será chuvosa em toda a região. O tempo mais fechado e os ventos que sopram do sul do país diminuem esse calorão dos últimos dias, principalmente na faixa leste paulista. Vamos às temperaturas? Mínima de 17 graus em Cunha, 18 graus em Paraibuna, 19 em São José dos Campos e 20 graus em Taubaté. Já as máximas chegam aos 22 graus em Jacareí, 23 graus em Aparecida e em Iubatuba e São Sebastião, 25 graus. Vereadores de Taubaté enviaram à prefeitura uma proposta para construir uma cidade universitária. Eles aprovaram isso. A ideia é unir todos os cursos da Unital em um único terreno. O local já tem até endereço. Fica na rodovia Carvalho Pinto, próximo ao quilômetro 130. A proposta é bem recebida pelos administradores da Unital. A universidade tem três endereços espalhados pela cidade e atende atualmente 15 mil alunos. A dívida da instituição chega a 45 milhões de reais. Com o objetivo de diminuir os gastos, a CPI da universidade na Câmara Municipal propôs unificar os cursos em um mesmo local. Os cursos da universidade são muito altos devido ao número de campos que ela tem. É muito espalhado e isso gera um custo de manutenção desses campos muito alto. E a gente pode identificar, já encaminhamos um documento à prefeitura municipal para que possa dialogar com a reitoria e junto à Câmara Municipal, para que a universidade possa criar um campus único, gerando uma economia muito grande, em torno de 40% dentro da manutenção que ela tem hoje. Segundo o pró-reitor de extensão, a proposta já é discutida na universidade há quatro anos. É bom para os alunos, é bom para a otimização das despesas e aumento da receita. A gente deixa de pagar serviços de segurança, secretarias, enfim, outros serviços e outras despesas que acabam sendo necessárias em função da universidade estar dispersa geograficamente na cidade de Taubaté. Este terreno que fica aqui na rodovia Carvalho Pinto e pertence à prefeitura é uma alternativa para o campus unificado. Mas a universidade precisa do apoio do poder público para conseguir o terreno e para a construção dos prédios. É preciso que haja um esforço conjugado da universidade, do poder público municipal, da Câmara de Vereadores, da Prefeitura Municipal, com apoio do governo do Estado e do governo federal, para a construção gradativa dos prédios, para que essa transferência possa ocorrer de forma gradativa também. Os vereadores já enviaram a proposta para o Executivo. Esse é um projeto a longo prazo, mas se tiver início agora, com certeza daqui a uns anos a universidade vai colher esse fruto. Inicialmente é para tirar os cursos de engenharia e direito dessas regiões, desses campos que nós temos. Só esses dois cursos teriam em torno de 3 mil alunos que iriam para esse campus e até o trânsito da cidade ia melhorar. Bom, e tem aí os terrenos e os próprios que vão ficar no centro da cidade, né? Bom, a Prefeitura não se manifestou sobre o assunto. De acordo com a assessoria, ela ainda não recebeu o ofício da Câmara. E veja a seguir. Vereadores aprovam o projeto de expansão territorial urbana da região sul de Taubaté. A sessão foi hoje à tarde na Câmara Municipal. No esporte, a delegação da seleção de Gana visitou São José dos Campos. Honduras e Costa do Marfim também demonstraram interesse em ficar na cidade, que pode ser subsede da Copa do Mundo de 2014. O Bande Cidade volta em instantes. Agora, sete da noite, mais oito minutos. Tchau, tchau.